Oi! Quanto tempo! Quer dizer, não faz tanto tempo que vocês não me veem, mas faz muito tempo que eu não sento aqui pra gravar Eu tinha deixado vários vídeos já feitos e aí eu fui viajar por um mês, eu fiquei fora de casa Contei um pouco do que eu aprontei num post que eu fiz no blog, que eu vou pôr o link aqui, não vou esquecer dessa vez Mas aí agora eu estou de volta finalmente a Londres e de volta à produção dos vídeos E aí eu resolvi fazer o primeiro, um que muitas pessoas pediram e como sempre é aquela coisa que eu amo Porque é muito mais fácil do que parece É essa maquiagem aqui, eu usei essa maquiagem durante uma das viagens que eu fiz nesse um mês fora E aí eu postei essa foto no Instagram e bombou, as pessoas amaram a maquiagem e pediram pra fazer vídeo Então vou mostrar pra vocês que não é nada demais Antes de começar, eu já estou com a pele feita Todos os produtos que eu estou usando agora eu vou falar sobre no próximo vídeo, que é o vídeo que vai entrar na semana que vem Daquele estilo produtos que eu estou amando, que faz um tempão que eu não faço E tem muitos produtos novos que entraram na minha vida ultimamente, então eu aproveitei Mas eu vou falar aqui rapidinho o que é e falo melhor sobre eles na semana que vem A base é a Liquid Halo, que é a base nova da Smashbox, que eu estou amando Inclusive eu usei no casamento da minha irmã número 1 de 3, que foi no Rio Contei tudo nesse post que está linkado aqui embaixo Aí eu estou com esse corretivo Maestro do Armani Que é tipo o corretivo irmão da base Maestro De blush, contorno e iluminador, eu usei todos da Palette Paleta, Palette Flushed Da Urban Decay Nossa, eu estou amando muito E é muito boa pra viajar Porque daí já tem todas as coisas que você precisa num negócio só Eu também estou como espinha Não sei se dá pra ver, espero que não Eu briguei com ela, a gente não está se dando muito bem Mas eu acho que ela está bem escondidinha Espero Aí eu escondi ela usando o Studio Finish, o corretivo da MAC de potinho Eu estou só de lip balm Então vamos começar com os olhos Que, como vocês viram na foto, é basicamente composto de muita emoção Por causa desse delineador de glitter dourado Como não amaram um delineador de glitter dourado? Esse é da Urban Decay, chama Heavy Metal E a cor é Midnight Cowboy Eu tenho esse elemento há muito tempo Eu amo, eu não uso tanto Toda vez que eu uso, assim, as pessoas comentam É uma coisa super sutil, porque é um traço Só que sabe quando você pisca assim, a pessoa fala Nossa, tem um toque Então eu gosto muito dele Tem várias marcas que tem delineador de glitter também Assim, de cabeça Eu lembro muito dos da NYX Eu vou fazer uma pesquisinha Daí eu posso até fazer um post depois com outros aqui comigo em London Tenho esse aqui também Da coleção da Rihanna Com a MAC Mas ele é menos dourado, assim Ele é uma cor mais neutra Então ele não fica tão... Ele é mais um delineador brilhosinho do que por o glitter como esse aqui Mas aí quem tiver também dicas Pode deixar nos comentários que a gente adora Esse aqui Na verdade, o meu truque máximo pra usar esse delineador É sempre combinar ele com um outro delineador preto Então eu faço o traço do delineador preto normal E eu passo ele... Não é por cima, é em cima É... Um pouquinho por cima também Mas não cobrindo totalmente Porque o glitter colado aqui, assim, no ciro Eu acho que não fica tão bom Porque daí você perde um pouco da definição Que o delineador preto dá Sabe? Não sei se isso faz sentido Fica muito colado Então ele é bom um pouquinho mais pra cima E aí eu vou também marcar um pouco o côncavo Com uma sombra neutra E vou fazer também o delineado embaixo Então eu vou ficar com o olho todo... Bom, eu não sei porque eu tô falando tanto Eu vou fazer, mas enfim Só pra vocês entenderem o conceito Eu vou delinear com um delineador Em cima Daí com um lápis preto mesmo Porque eu não gosto muito de delinear Delinear com um delineador embaixo Eu prefiro com lápis Daí com o lápis eu vou fazer a parte de baixo Pra ficar aquele tipo gatinho completo Que eu até já fiz isso em algum vídeo Que a gente pode linkar aqui no final E aí passar o delineador dourado Para dar o toque final Então vamos lá Eu vou fazer o côncavo com essa sombra da MAC Que é a KID Que é uma que eu gosto muitíssimo Ela não é tão escura Mas pode ser qualquer marrom Ela é mais neutra, assim De repente você pode até ficar Adicionar mais dramas Com um tom Mais escuro Mas ela é quase Pele, sabe? No dia dessa foto que eu postei no Instagram Porque essas viagens Essas pré-trips Tipo essa que eu tava agora Em Barcelona, Bélgica e Paris É praticamente uma gincana Não dá tempo de voltar Ai, deixa eu voltar pro hotel então Me arrumar por horas Você volta pro hotel Você tem super pouco tempo Daí tem que responder mil e-mails Porque afinal, né? Não é férias O trabalho continua Então não dá muito pra ficar elaborando na maquiagem Daí eu sempre Reaproveito a maquiagem do dia Faço um retoque na pele E aí Sei lá Escureço o olho Ou passo um batom Se eu tiver sem batom O dia inteiro Batom nude Ou ponho um batom mais Emocionante E tal E aí esse delineador Nesse dia foi um truque que eu fiz assim Então eu tava com o olho Com uma sombra neutra Que não era essa com certeza Porque essa aqui eu não levei E aí Eu tinha feito esse delineado completo Aí eu só passei o dourado por cima Na hora de jantar E Mó efeito Ai gente Mas eu gostei Que vocês gostaram dos últimos vídeos Em todos os comentários Claro Adorei que vocês gostaram do perfume Mais tipo conversa assim Esse pincel ele é sem nada É o 224 Eu tô usando só pra tipo tirar Eventuais bordas O que eu tava usando antes É o da Sigma O E45 Porque ele é tipo esse O 224 da MAC Mas um pouco mais Pontudo Me perguntam sempre A ordem delineador e Curvex Porque Se você Faz o delineado E depois curva Dá uma destruidinha no traço Só que por outro lado Se você curva muito Aí às vezes fica difícil De fazer o traço Porque o cílio fica No caminho Eu sempre curvo Um pouco Antes Daí eu faço E depois eu curvo Um pouco mais Tentando não encostar No delineador Gente, vocês não sabem Eu já acabei de perceber Fiquei três horas Montando minhas luzes profissionais E não acendi Que esperta, né? Blogueirismo profissional Você vê por aqui Então agora Delineador Eu preciso de um espelho Pertinho Sempre me perguntam Eu nunca lembro se eu já respondi ou não Então eu vou responder de novo Esse espelho é da Benefit Não vende Eu ganhei quando eu fui Pra São Francisco Conhecer A Sede E ele é realmente Uma gracinha Eu não vou puxar muito Depois quando eu completar com o lápis Qualquer coisa eu termino até com O próprio lápis Puxar um pouquinho mais Agora eu vou arrumar Pra que esse aqui Ficou mais gordinho no começo Ups Engordou demais Já falei, né? Mas é sempre bom repetir Que o melhor amigo do delineador É o cotonete Bom Por enquanto tá bom Porque agora eu vou fazer embaixo Com um lápis preto Eu vou usar esse aqui Da Smashbox Que eu encontrei as meninas Da Smashbox Quando eu tava no Brasil Elas me deram vários produtinhos Esse tem aquela mesma tecnologia Mágica Daquele lápis da Avon Que eu já mostrei aqui Que aponta sozinho Quando você gira Ele sobe e aponta Então ele tá sempre apontado Eu vou usar esse pra Então aí eu risquei Dentro Mas eu vou riscar um pouquinho Fora também Pensando já Não que eu não use dia a dia Arriscando fora Eu uso Mas eu tô pensando Especialmente porque Seria uma maquiagem mais noite Então eu vou dar uma reforçada Também Rentei as cílias de baixo E aí Dá uma Unida E aumentar um pouquinho Esse lápis alto apontável É muito bom Pra quando tá fazendo Traço Porque Pra fazer traço É bom tá com o lápis Sempre apontado Então você não vai ficar pegando Aquele negócio lá Apontador Tem que pintar bem Em cima dos cílios Junta Agora tem a hora emocionante Ah mas antes Eu vou curvar mais um pouco Os cílios Pra já Tentar Que seja a última vez Acho que antes Você já deu a primeira curvada Na segunda Não precisa encostar tanto Na base Porque a base já Foi Então é só um realce Mais do meio Para as pontas E aí Ele é uma Grazinha Esse delineador Então Aí outra coisa Que eu não falei Quando eu tava explicando Que eu acho que não fez muito sentido Um pouco Você tem que passar Mesmo em cima do preto Tá vendo Porque ele fica Mais intenso Mas não Encostar no cílios Que daí fica ainda Uma bordinha Então é tipo Um meio a meio E aí Você também pode Em vez de fazer assim Depositar Os glíteres Glíteres Ó Espero que esteja Capturando O poder Do glíter dourado Então Meio dentro Meio fora da linha Deixa eu ver o reforço Acho que tá ok Eu vou passar um pouco Gente Basicamente é isso Mas assim Pensa Sabe Você tava Ah Tava lá na festa Aí você pisca Daí a pessoa fala Nossa Aí você olha E ela fala Ué Tudo é um jogo Misterioso E assim Se você não tiver Um delineador De glitter em casa Mas se tiver um glitter Você pode fazer Uma misturinha Com sei lá Até uma sombra cremosa E misturar com glitter E fazer Com água Não Água com glitter Não dá Mas mesmo se você pegar Uma das aquelas sombras Que são bem brilhosas Tipo as Ilusions d'Ombres Da Chanel Alguma coisa Alguma desse tipo Que seja mais Clara E passar com um pincel Bem fininho Também dá esse efeito E também fica bem bonito Quando usa embaixo Então Vou fazer agora O da semana que vem Dos produtos Que eu estou amando Quarta que vem Estamos de volta Com a TV Botê Tá Vou ficar sem batom mesmo Ai gente Não repete na minha unha Ela tá horrorosa Ela tá tipo Muito velha já Mas esse é um esmalte Vermelho bem bonito Da Dior Que eu esqueci o nome Depois eu ponho aqui No fim do vídeo Tchau 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 Tchau